Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera A bomba explodiu galera, finalmente teremos Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel Sim, Sony e Disney firmaram a parceria e o Homem-Aranha será introduzido nas histórias da Marvel O que a gente já conhece do Homem de Ferro, Guardas da Galáxia, Vingadores, Homem-Aranha estará nela galera Que loucura galera, que alegria, que alegria Essa notícia agora é uma bomba, 3 horas da manhã eu estou gravando esse vídeo, acabou de ser a notícia Todos os sites que publicaram essa notícia cracharam de tanto acesso que teve Eu dei uma sorte, uma cagada brutal de que eu vi exatamente o momento que foi o tweet da Marvel Eu consegui entrar e eu estou aqui com todo o texto do assunto Ninguém está conseguindo ver isso aqui nesse momento porque está tudo crachado Se eu der F5 aqui, acabou, perdi isso aqui que eu estou vendo para vocês Galera, eu vou ler primeiro a notícia e depois a gente vai conversar Fala aqui que o Homem-Aranha, tá? Continua da Sony, tá? A Sony não perdeu os direitos do Homem-Aranha A Sony continua sendo dona do Homem-Aranha, tá certo? A Disney irá poder usar, não sabemos os termos do acordo Mas será que o Homem-Aranha vai aparecer no universo cinematográfico da Marvel Pela primeira vez em 28 de julho de 2017, daqui a dois anos Um filme que será coproduzido por Kevin Feige e o time da Marvel e tal Aí galera, aqui eles não estão dizendo ainda qual vai ser o... A gente não sabe muita coisa, tá ligado? Eles falam que nesse filme do Homem-Aranha provavelmente já terão integrações com o universo cinematográfico da Marvel Não explica aqui direito... Caramba, eu estou tão em choque aqui que eu estou me enrolando Calma, vamos lá Eles não falam aqui em momento nenhum se vai ser reboot ou não, certo? Se nós veremos um novo Homem-Aranha, será um novo ator, será uma nova história Mas tá com cara de que sim Tá com cara que será uma nova história do Homem-Aranha E isso eu também digo porque O Andrew Garfield, que é o Homem-Aranha atual Estava brigado com a Sony Ele teve problemas com os executivos japoneses E o relacionamento deles não estava muito legal Ele falou abertamente mal dos dois filmes do Homem-Aranha E os japoneses não estavam muito felizes com isso, então eles estão em conflito Então, ao que tudo indica, esse filme de 2017 Provavelmente será outro reboot do Homem-Aranha Ele já introduzido no universo cinematográfico da Marvel Agora, resta saber se eles vão fazer um reboot completo de novo Mostrar a origem, aquelas coisas todas Ou se eles vão aproveitar e já introduzir o Homem-Aranha Já a Homem-Aranha, entendeu? O que eu acho que seria muito mais inteligente Porque a gente acabou de ver o reboot da história do Homem-Aranha Outra coisa também que não foi falada aqui É a questão do Homem-Aranha na Guerra Civil Mas eu acho que depois de um anúncio desse É praticamente impossível a gente imaginar a Guerra Civil sem o Homem-Aranha Porque, galera, se você ler os quadrinhos Você sabe que o Homem-Aranha é tipo o personagem principal da Guerra Civil E eles já estão com a Guerra Civil pra ser feita Meu irmão, se eles tiveram o direito do Homem-Aranha para tudo Joga tudo fora Já gravou na Guerra Civil, não importa Realmente, joga esse dinheiro fora Bota o Homem-Aranha ali Que vai ser infinitamente melhor o produto final E, obviamente, o resultado nas bilheterias A questão é essa Será que eles irão... Porque, assim, eles poderiam Sinceramente Eu acho que seria muito mais racional Mas aí tem um problema do ator Se o Andrew Garfield realmente está com problemas com a Sony É... Não sei... Mas agora que a Disney entrou na bagunça, né? A Disney pode desenrolar com ele Não sei, vamos ver Mas eu acho que seria muito mais interessante Tipo, a Guerra Civil Seu Andrew Garfield Com a história do Homem-Aranha que já tem E ele é introduzido na Guerra Civil normalmente Em 2017 Outro filme do Homem-Aranha E aí vai Porque se eles forem introduzir o Homem-Aranha direto na Guerra Civil Como é que vai fazer isso se ele não for apresentado ainda? Muitas perguntas, poucas respostas Mas o que a gente sabe É que a Marvel agora Vai poder utilizar o Homem-Aranha em suas próximas aventuras E você pode ter certeza Infinity War 1 e 2 Teremos Homem-Aranha E isso é fenomenal É pra glorificar de pé, meu irmão É... Meu Deus do céu Isso aqui é fantástico demais É fantástico É fantástico Isso aqui é... Maluco, desde criança que eu quero ver uma coisa dessa E por causa de palhaçada de direito autoral Nunca podemos Agora, Disney Você tem que ir lá na Fox pegar com esse mesmo É só isso que tá faltando Tá certo? Vai lá pegar com esse mesmo, Fox Fox? Não, Disney Vai lá Já conseguiram o Homem-Aranha Uma parceria que deve estar dando muito dinheiro pra Sony Vocês podem ter certeza E detalhe A Sony deixou claro na matéria aqui também Que ela ser... Toda a produção irá passar pela Sony Se a Sony não aprovar alguma coisa que for feita com o Homem-Aranha Ela vai vetar Mas eu não acho que... A Disney trata muito bem as suas franquias, né? E ela nunca... Porque assim, vamos combinar que Marvel é da Disney, certo? O Homem-Aranha é da Marvel O Homem-Aranha não é da Sony A Sony tem os direitos sobre o Homem-Aranha É muito diferente O Homem-Aranha foi criado e é da Marvel E a Disney... Ou seja, o Homem-Aranha é da Disney A Disney nunca ia maltratar o herói mais famoso Talvez seja o herói mais famoso da história O Homem-Aranha, né? Da Marvel definitivamente é o herói mais famoso Mais popular Então, eu tô muito animado Só temos que comemorar E esperar pra ver o que vai sair nas telas aí Você tá imaginando Vingadores, Homem-Aranha, galera? Vocês estão visualizando isso? Vingadores, Homem-Aranha? A Guerra Civil, Homem-Aranha? Galera, isso vai ser demais Eu tô muito animado Muito bom, muito bom Bom dia pros nerds Bom dia 10 da manhã Bom dia pra vocês, galera Bom dia pra todos os nerds desse mundo Eu tô muito feliz O que vocês acharam? Não esqueçam de comentar aqui embaixo Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São 7 vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Edição no vídeo de favorito se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!